Autoridades da Tailândia confiscaram nesta segunda-feira três tigres de um famoso templo budista, conhecido como o Santuário da Vida Selvagem. A apreensão aconteceu depois da repercussão mundial sobre o tráfico e a exploração de animais selvagens. De acordo com as autoridades, mais tigres serão levados do local. O Templo do Tigre, na província de Kanchanaburi, ao oeste de Bangkok, tem mais de 100 tigres e se tornou um destino turístico, onde os visitantes podiam tirar fotos com os animais e alimentar os filhotes. A atividade se tornou uma maneira de promover o templo, mas nos últimos anos, o local começou a ser investigado por tráfico ilegal e abuso animal. Ativistas acusam os monges de reproduzirem ilegalmente e doparem os tigres. O templo nega as acusações. As autoridades lutam desde 2001 para trazer os animais para o controle estatal. Os tigres só puderam ser confiscados graças a um mandado que foi obtido pouco antes da operação. As tentativas anteriores para inspecionar os animais tinham sido negadas pelo templo. No entanto, entre janeiro e fevereiro deste ano, oficiais já haviam removido 10 tigres. A Tailândia tem sido um centro para o tráfico de animais selvagens e de produtos florestais, incluindo marfim. Pássaros exóticos, mamíferos e répteis, alguns deles espécies ameaçadas de extinção, muitas vezes podem ser encontrados à venda nos mercados. O governo introduziu novas leis de proteção dos animais em 2015, destinado a limitar o abuso de animais, mas ativistas acusam as autoridades de não aplicar a legislação adequadamente.